Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sei que o foco do canal aqui é a Fórmula 1, mas eu não queria deixar de prestar aí uma homenagem, dar os parabéns ao Felipe Drogovic pela vitória no grande prêmio de hoje. Ele que já tinha, foi um fim de semana quase perfeito pra ele, conquistou a pole ontem, também chegou aí no terceiro lugar na corrida de ontem e hoje venceu aí de forma tranquila e saiu líder do campeonato na Fórmula 2. Fique aí com o rádio do Felipe Drogovic. Sim, meninas. Come on. Obrigado. Obrigado. O que um bom dia. O que um bom dia. Eu não consegui mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.